Vamos lá. Na terceira, ele pediu para que você colocasse número 1 na frase do plural e número 2 na frase do singular. Singular quer dizer um elemento, uma coisa ou um sei. Frase no plural quer dizer duas ou mais elementos. Plural. Os dois do vizinho são feirosos. Plural. Plural. Então, quem está no quinto lugar da fila? No quinto lugar da fila, na verdade, aqui. Lugar, vocês colocam só uma pontinha para cima. Quem está no quinto lugar da fila? Esta frase está no plural ou no singular? Singular. No singular, porque, ó, ninguém está vendo aqui S, né? E eu falei referente o quê? Ah, ó, quem está no quinto lugar da fila? Eu me referi apenas a uma coisa, não foi? As bananas estão todas maduras. Um. Os cartazes coloridos estão no mural da sala. Cartazes. Um. Os cartazes. Um. Um. Tia, é um. Fizeram? Sim. Yes. Pronto. Sim, eu já acabei. Posso sair? Eu acertei tudo. Você está sem a folha? Pô, depois você faz essas duas folhas. Viu, Larissa? Marca a data dela e depois, ó, quando vocês finalizarem cada atividade, vocês dobram ela ao meio e colocam na matéria que a gente trabalhou, certo? Certo? Sete. A atividade que a gente fizer, vocês colocam no meio da matéria que vocês fizerem. Oi, Arthur. A Tia está não lhe escutando. Está desativado o seu microfone, Arthur. Posso sair? Pode sim, amor. Você fez a folha? Ah, ele está sem a folha. Pode. Pode fazer a folha. Oi? Olha, terminei. Bom dia, posso sair? Eu acho que eu já fiz essa. E a folha, você fez? A folha. A folha que a Tia mostrou no grupo. Peraí. A folha? Sim. Ah, não. É porque eu não estou em casa para imprimi-la. Não, essa não é para imprimir. É das que foram no meio do kit. Essas daqui. Né, Tia? Oh, Tia, não fiz a folha não, ainda. Eu vou colocar. Essa aqui, ó. A Tia mandou antes já para vocês procurarem, ó. Essa aqui. Peraí. Sobre o S. Estou procurando. Ó. Complete juntando e numerando. Complete as palavras com a letra S e depois escreva-as abaixo. Então, a palavra é. Que palavra é desse primeiro quadradinho? A Tia vai colocar só o nome e vocês completam. Que palavra formou? Poleta. 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 Poleta aqui na escola. Poleta aqui na escola. Ô, Tia. Oi. Hoje eu não fiz, não. Não, porque essa não era para fazer, não. Essa está no meio das folhas que a Tia mandou que vocês foram pegar na escola. Já achei. Qual foi a primeira palavra? Alguém conseguiu aí descobrir? Onde você está, hein, Tia? Estou na primeira palavra. Caçaco? A primeira. O que é que vocês vão fazer? Vão completar com S aqui e depois copiar a palavra embaixo. Caçaco? É casaco ou caçaco? Caçaco. Porque tem um S. Lembra? Tia. Oi. Que horas vai ser a próxima aula? Três e quarenta. E a próxima palavra embaixo é qual, Renato? Tia. Eu tenho que esperar aí para eu fazer aqui o meu nome. Mãe. É que eu vou clicar agora. Eu só vou. Cudou. Aí, lembrando que vocês vão ter que acrescentar o S em cima. Certo? A Tia já está colocando todas as palavras no lugar. E a próxima. É que nome? Alguém sabe me dizer? Eu tenho padrinho esperando. Sobremesa. Sobremesa. Vocês entenderam, né? No espaço pequenininho, vocês vão acrescentar a letrinha S, certo? E embaixo da palavra, vocês vão reescrever a palavra todinha, certo? Tá bom, Renato. Tá bom. E a da frente, depois de casaco? Tesoura. Tesoura. Acrescenta o S na primeira palavra e abaixa e copia, certo? A pessoa está copiando e o S você já acrescenta. Tia, qual é a data? Coloca a data de hoje. Deixa eu colocar aqui. Quanto é hoje? Hoje é 15. Hoje é dia 10. 20 e 10. Coloca essa data, certo? A misola. Ui! Tia, já terminei a primeira questão. Vou de fazer na outra. Segunda. Tia. Ui! Eu já fiz a segunda questão de acrescenta. Muito bem. Siga as setas e formem as palavras. Qual foi a primeira palavra, Elô? Tereza. Hum? Tereza. Tereza. Ô, tia. Oi. Nesse que tá a caminha, o quê? Que tá o quê? Caminha. Caminha. Camisola. Camisola. É que a senhora não terminou. Aqui, ó. Ela aqui, né? Essa aqui, amor? É. Vai lá aqui. A tia terminou. É porque deve ter travado. Elisa, lembra que o nome de pessoa inicia-se com letra maiúscula, não é isso? Nunca com letra minúscula. E na frente? A tia tá fazendo assim, mas vocês estão entendendo, né? Sim. Qual é a próxima? Vaso. Vaso. E não tá fazendo igualzinho lá, porque senão dá muito trabalho pra tia, certo? A tia tá dando só a resposta, tá bom? A vi. Ju. Tô. Isso. A tia gostaria de ter tirado mais xerocos, porque isso servia pra vocês treinarem. Esse é guloso, tia. É. É, hoje eu tô nesse também fazendo agora o guloso. Pronto. E a terceira? É. Se tivesse dado tempo, a tia tinha tirado um monte de xerocos pra vocês fazerem. A terceira. Leia e numere as palavras de acordo com os desenhos. Ou seja, vocês vão numerar de acordo com cada desenho. Vão ler o nome e vão numerar de acordo com os desenhos. Quem é o número 6? Aí coloca lá no nome. Tia, tia, eu já fiz. Tudo? Vai pra outra folha. Uhum. Terminei, tia. Tudinho. Deixa a tia só fazer aqui a correção, certo amor? Eu também. Pronto. Já pode fazer na próxima? Pode sim. Já vou fazendo na próxima folha, viu? Daqui a pouco eu vou ter aula de inglês e fazer esse trabalho. Tudinho. 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 Gênero. Gênero do substantivo. É porque o grampo saiu. Aí quando eu boto, ele cai. Isso aqui, ó. Gênero do substantivo. Gênero do substantivo. Tá vendo? Tudinho. Ó, aqui a tia vai só colocar o nome. Vocês me ajudam só com a numeração, certo? O primeiro é o número 2. É que número? O 2, o primeiro. Aí vocês colocam o número 2. O segundo é o número 4. O terceiro é o número 6. O terceiro é o número 6. 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13. Ó, tia as folhas prontas, a gente bota onde? Pronto? Pode botar na matéria de um caderno de português. Você chega lá e coloca em qualquer matéria, certo? Não se preocupe, não. Estou contando o clima. E a Cida, a atriz fica... Ela termina com Z? Eu queria estudar no meu computador. A gente está a ver. Tia? Oi? A atriz termina com Z? Eu não sei a atriz. Com Z. Mas aí essa questão está pedindo gênero substantivo. Quando falamos em gênero substantivo, estamos falando no masculino e no feminino. Não importa se é a questão de homem ou de mulher. Nós estamos nos relacionando a qualquer coisa. Certo? Portanto, que a gente tem que ver se se encontra no masculino ou no feminino. A tesoura. A tesoura feminina. Certo? Ou lápis masculino. Certo? Tem que observar essa questão. Tem uns que eu estou ficando com dúvidas. Aí estou deixando para fazer depois. Viu, Tia? Tesouro foi que número? Não, a senhora não sabe não. Asa. Três. Olha aí se está batendo. E casa. Não vou dizer. Eu não vou dizer. Deixa eu dizer. Na outra folha, a tia está pedindo aí, falando sobre o gênero substantivo. Quando nós falamos em gênero substantivo, está relacionado ao masculino ou ao feminino. Não importa se seja um objeto, uma coisa ou um ser. Certo? Vamos lá. A nossa atividade é essa aqui, o gênero substantivo. Da folhinha que a tia mandou para casa, que vocês foram buscar. E aqui diz assim, o gênero do substantivo. Na língua portuguesa, há dois gêneros. Quais são esses? O masculino e o feminino. Será? Gênero masculino, o substantivo que admitiu o artigo O. O, menino ou lápis. E assim a gente vai descobrindo se é o gênero masculino ou feminino. Já o feminino é aquele que admita o artigo A. Certo? O Nicolas vem entrando agora, quase no final da aula. Infelizmente, a tia não tem como voltar do começo, porque horário nós temos. Certo? Vamos lá. Passe para o feminino, todas as palavras abaixo. Abaixo. Então, a primeira palavra é padrinho. No feminino, como é que fica? Madrinha. Madrinha. A segunda. Gênero. No feminino. No rato. Vamos para o próximo. Ator. Ator no masculino. Atriz. Atriz. E a quarta. Compadre. Comadre. Comadre. Ou seja... Tia, mas eu já vi esse assunto. Mas é sempre bom. A gente está sempre treinando, né? Vai lá que der um branco e eu digo assim, Oxi, o que é masculino e o que é feminino? Né? Eu estou distinguindo alguma coisa. Se ele é masculino ou se ele é feminino. Eu sei que a tesoura é um objeto feminino. Eu sei que o lápis é um objeto masculino. Né? Assim? Os dentes. É masculino ou feminino? Masculino. Masculino. E os dentes que estão na minha boca, estão na sua. Não importa se é na mulher ou se é no homem. Ele é masculino. Né? Assim? Ó. A minha orelha ou o meu ouvido. Como é? Masculino ou feminino? Feminino. O artigo O vai sempre para o masculino. Certo? Carneiro. Bode. Carneiro. Alguém lembra? A terra passou esse assunto. Eu acho que é bode. Carneira. Carneiro. Lembra que a tia disse? Ó, a tia já passou. Só para vocês verem. Carneiro. O... 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 Tchau, tia. Tchau, amor. Ovelha. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O próximo eu sei, tia. Mais, eu não esqueci como é que se escreve. Tchau, tchau, tchau. O próximo é égua, tia. Vamos para o próximo. Ó, é porque às vezes vocês confundem. Cabra, não é isso? Com ovelha. Mais carneiro, masculino. e ovelha feminino. Não é isso? Cabra. Quem é o da cabra? Égua. Oxi. Cavalo. Vamos lá. Cavalo. A égua, né? Égua. Égua. Não é água, não. Ficou? Égua. Zangão. Lembra que a tia falou? Ovelha. Oxi. Ovelha. 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 Cavalheiro. Cavalheiro. Lembra que a tia falou também sobre o cavaleiro? Dama. 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 E a tia também lembra? Cavaleiro. 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 A. Lembra que a tia disse? Eu sei que essas vocês não vão saber. Amazonas. Mas não é cavaleiro, não, tia? Não. É não. Oxi, eu sou doido. Infelizmente, existem algumas palavras que não batem com o mesmo timbrezinho de voz ou com o mesmo som da palavra, certo? Depois vocês pesquisam aí. Agora, bode. Agora o do bode. Quem é? Quem é? Cabra, 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 cabra. Agora sim é a cabra, né? E o próximo? Marido. Mulher. Oxi. Esponja. O povo diz que é esposa, que é marguinito. O tia, por que no cavaleiro é Amazonas? É, dele deve ter alguma distinção com Amazonas, entendeu? Cavaleiro. Não é cavalheiro. Cavalheiro é dama. Agora, cavaleiro é Amazonas. Cia Cida, mas tem cavaleiro também. Não, mas eu não sei dessa nada. Tia pesquisou, apareceu esse nome. Eu vou ver de novo. Como é o feminino de quê? De cavalheiro, né? O feminino de cavaleiro é cavaleira, porque existe também cavaleira. Cavaleiro, 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 com Amazonas. Abra. Terminei tudo, tia. Ah, o que é pra fazer aqui? É Amazonas mesmo. Dois. Dois. Boi. Tia, o que é pra fazer aqui? Boi, tia. Boi. E boi. Não, essa é que é só falando isso. Vaca. A questão do artigo. E a doze. Eu posso pintar o menino? Ó, ele pode pintar pra deixar bonito a atividade. A tia já deixou com o desenho pra vocês pintarem. Esposa. Vaca. Boi. Vaca. Vaca. Professor. Professora. Evaca. Vaca. Puxa. Padra. Tia, o do boi Evaca. Evaca. Ô, tia. Vaca. Tia. Oi. Eu me lembro que eu sempre me enrava as provas da escola, assim, sem blusinha. Tá ficando bonito? Pode pintar, viu? Pra ficar bonito a atividade de vocês. Tia, você escreveu errado. É, aqui. Aqui vai ajeitar. Ô, tia. Oi. Ô, tia, eu não fazia aquela resposta. A tia, eu não colocava o número da página. Qual? Só que essa aqui é a da folha, viu, meu amor? Tia, eu não tenho mais caderno, não. Ô, tia, bora. Mulher. Tia, bora. 17, quem é? Doutor? Doutora. 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 18. Diretora. 9. Tem batida que é estudada mais. Esse. Pintora. Eu nunca tive um diretor. Tia. E o último, quem é? Cozinheira. Pronto. Aí vocês podem meter braço e responder. Certo? O tia, eu posso desenhar, eu posso só desenhar o lápis? Hum? Eu posso só desenhar o lápis? Só desenhar? Como assim? Só desenhar o lápis que tá na mão do menino? Pode. Todas as vezes que a tia for pedir pra fazer essas atividades, uma ou duas que a tia mandou como extra, a tia vai mandar antes, certo? Pra vocês olharem naquele meio das folhas e já deixar certo perto de você, certo? Pode sim. Tia, posso sair? Pode sim. Tia, terminei tudo. Posso sair? Pode sim, amor. Tchau. Lembra que tem três. Tia, eu posso sair? Tia, eu terminei as duas folhas todas. Posso sair? Pode sim, amor. Ô, tia, eu quero colocar onde as folhas? Ô, tia. Eu vou colocar dentro do meu caderno, viu? Ou você coloca num cantinho, num livro guardado, viu? Posso sair? Pode sim. Tia, Cida, eu vou colocar dentro do meu caderno. Não, pronto. Dobre e coloca aí nesse cantinho. Deixa guardadinho as atividades que foram feitas. Agora eu vou pintar o S, viu? Pronto. Tia, posso eu botar as atividades prontas? É juntar com as folhas que não são prontas? Pode, não tem nenhum problema. Vou me perguntar pra vocês. Não, porque essa aqui eu já fiz, certo? Vai ter algumas que vocês vão fazer com a mamãe e com o papai. Vai ser os jogos que a pirraia dizia. Qual que vocês vão cortar, certo? Aham. Tipo aquele que tem que fazer um negocinho que você corta dentro do sorvete. Tem um dominói, tem um baralho e tem outro quebra-cabeça. O do sorvetinho que você tem que encaixar o sorvete certo. Todos esses aí, a tia vai dar só o comando e vocês fazem com o papai e manda foto pra tia. Na hora que estiverem fazendo ou brincando, certo? Aham. Tá ficando bonito, meu S, tia. Ô, tia. Oi. Pode sair? Pode. Você foi buscar suas atividades, Nicolas, na escola? Fui. Pronto. Você entendeu, né? Que isso é pra fazer quando estudar a tabuada, não é isso? É. Tem que estudar a tabuada todinha de multiplicação. Que pra semana a tia já vai começar a responder algumas daquelas atividades, certo? Eu tô estudando todas as tabuadas. É a de multiplicação. Foco na de multiplicação, viu? Eu achei. Eu achei. Achei. Eu tô falando muito. Todo mundo finalizou? Só um pouquinho. Eu tô aqui. Eu tô aqui.